Olá, amigos investidores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa edição número 1 do No Alvo Explica. De 5 a 10 minutos eu vou procurar explicar para vocês de uma forma simples, objetiva e técnica conceitos sobre o mercado financeiro. E hoje, para começar bem, a pedido de um dos alunos do grupo fechado, vamos falar sobre mini índice e mini dólar. Eu conto com a sua curtida, conto com a sua inscrição aqui no canal, ativa o sininho de notificações, compartilha esse vídeo com os outros amigos nas redes sociais e vamos disseminar conhecimento, tá bom? Pessoal, então vamos lá! Para você que não me conhece, meu nome é Luciano Souza, eu sou engenheiro mecânico e professor particular de investimentos. Seja muito bem-vindo por aqui, nesse canal que estreamos hoje. Então vamos lá, pessoal! Vamos falar de mini índice e mini dólar. Estava eu aqui escrevendo e vamos lá! Pessoal, o que é o índice futuro? O índice futuro é um produto que representa o índice Ibovespa mais a taxa de juros. Pô, como assim, né? O índice futuro, pessoal, ele basicamente vai ser o seguinte, ó. Você tem aqui um eixo Y, você tem um eixo X. Isso daqui é o Ibovespa. Essa reta é o Ibovespa, beleza? O índice futuro, ele, do vencimento, quanto mais tempo falta para o vencimento, maior é a distância dele para a cotação do Ibovespa. Então o Ibovespa pode estar a 120 mil e o índice futuro pode estar a 120 mil e 500 pontos. E quanto menos tempo falta para o vencimento, ou seja, quanto mais próximo chega do dia zero, ou seja, já não temos mais prazo para o vencimento, menor é essa distância. Ou seja, quanto mais próximo do vencimento, mais o valor do índice futuro e do Ibovespa vão se encontrando. Um exemplo disso é que dia 17 agora de fevereiro nós teremos o vencimento do nosso índice futuro. Quanto que fechou o Ibovespa ontem, pessoal? Hoje é dia 13 do 2 de 2021. O Ibovespa ontem fechou a 119 mil 428 pontos. Vamos ver quanto fechou o índice futuro? O índice futuro fechou a 119 mil 540 pontos. Ou seja, vemos ali uma diferença de menos de 100 pontos entre eles. Então é justamente isso que eu quero falar com a taxa de juros para o período, beleza? Então quanto mais próximo do vencimento, menor é essa diferença. Agora, na quinta-feira já entra o próximo contrato. Esse próximo contrato você já vai ver uma diferença muito maior entre eles. A gente já até pode consultar qual que é o próximo contrato. Nós estamos no contrato G de gato. O próximo contrato vai ser o J de João. Então vamos lá. Nós temos aqui, Índi J21. Quanto que está o Índi J21, pessoal? 119 mil 955 pontos. Ou seja, ele está 500 pontos acima do Ibovespa. Ou seja, ele tem o todo prazo de vencimento, que é de dois meses, de taxa de juros. Quanto mais próximo vai chegando do vencimento, menor vai sendo essa diferença. Tudo bem? Maravilha. Então vamos lá. O vencimento é bimestral, sempre nos meses pares e sempre na quarta-feira mais próxima do dia 15. Que dia vai ser dia 15, pessoal? Depois de amanhã, na segunda-feira. Qual que é a quarta-feira mais próxima do dia 15? Dia 17. Se só para nós elucubrarmos aqui, em abril, o dia 15 vai ser numa quinta-feira. Quando que vai ser o vencimento, então? Dia 14. A quarta-feira mais próxima do dia 15. Beleza? Maravilha. O contrato é composto pela nomenclatura INDX00, onde o IND é o produto, o índice futuro. Esse aqui é o contrato cheio. O X é a letra correspondente ao vencimento, que a gente tem abaixo. Fevereiro, G de gato. Abril, J de João. Junho, M de Maria. Agosto, Q de queijo. Outubro, V de vaca. E dezembro, Z de zebra. Certo? Então são seis contratos ao longo de um ano. E o XX é justamente o ano vigente. Então nós estamos em 2021, então o nosso contrato atual é o INDI-G21. O nosso próximo contrato a partir da semana que vem, INDI-J21. E assim sucessivamente. Beleza? O valor do índice futuro, pessoal, o contrato cheio, ele é o valor de cotação vezes R$1. Ou seja, a proporção aqui é 1 para 1. Se nós temos então no contrato atual o INDI-G21 valendo 119.750 pontos, Então o valor financeiro do contrato é de R$119.750 vezes R$1. Dessa forma, então nós temos R$119.750. E isso equivale a um contrato cheio de índice futuro. Só que vale frisar, pessoal, que para operações de índice cheio, de contrato cheio, tanto de índice quanto de dólar, o mínimo de contrato permitido são cinco. Então, na realidade, em uma única operação de índice cheio, você está colocando R$119.750, que é a cotação, vezes cinco, que são no mínimo cinco contratos que você vai poder operar. Então, na realidade, você está se expondo financeiramente a R$598.750. Essa é a exposição de uma boleta de INDI futuro. Então, realmente, é muito, muito forte a oscilação. Então, vamos colocar aqui, INDI-G21. Está ali. Esse é o contrato atual, vencimento dia 17. Vamos abrir aqui a nossa boleta e vamos colocar aqui. Nós temos aqui, está vendo que ele só deixa de cinco em cinco? Cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco. Ele só deixa múltiplos de cinco. Então, se com contratos ao valor de R$119.750, está lá. R$598.750, que é o valor que a gente acabou de encontrar na nossa conta. Beleza? Maravilha. Já o mini contrato, pessoal, ele é representado pela sequência W e N. O IN. Ele equivale a um quinto ou 20% do contrato cheio. Então, a proporção é um para cinco. Então, basta nós multiplicarmos a cotação vezes 0,20, que representa os 20%, tá? É de um real. Então, se nós temos o contrato W INDI-G21 valendo 119.750 pontos, então, o valor financeiro do contrato é de 119.750 vezes 20 centavos, que equivale a 23.950. Diferente do INDI-G21, no INDI-G21 você pode operar de um em um contrato. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos ver isso daqui. O INDI-G21. Deixa eu abrir aqui. Exatamente. O INDI-G21. Então, está aqui. Então, um contrato a 119.750. Essa aqui é a plataforma ProfitChart, tá, pessoal? Então, maravilha. Então, a 119.750, nós teremos 23.950, que é o valor que a gente acabou de chegar. Beleza? Maravilha. O contrato futuro, ele oscila de 5 em 5 pontos. Então, você vê que ele vai oscilando, ó. 119.570, 119.755, 119.760, 119.660, 119.765. Então, é sempre de 5 em 5 pontos. Ok? Maravilha. Se você opera, então, 10 contratos de mini índice, você está se expondo financeiramente ao montante de cotação, vezes 0,20, vezes número de contratos. Para o mesmo exemplo de 119.750, então, nós temos 119.750 vezes 0,20, que é o fator de multiplicação, por ser mini índice, vezes o número de contratos, que é 10. Então, no total, nós temos aí 239.500 reais de exposição financeira. Logo, se o mercado oscila 0,5%, somente 0,5%, é uma oscilação muito pequena. O valor que você ganha ou que você perde em cima desse montante expor de 239 é de quanto? Então, vamos fazer essa conta. Nós temos 10 contratos, uma cotação de 119.750, um fator de multiplicação do mini índice de 0,20 e uma oscilação de 0,5%. Então, nós vamos colocar tudo isso na seguinte fórmula. Cálculo é igual a número de cotação, vezes cotação, vezes fator do índice, vezes oscilação. Então, nós temos 10 vezes 119.750, vezes 20 centavos, vezes 0,05, que é transformar a porcentagem em valor real, beleza? Então, nós temos aqui uma oscilação em 0,5% com 10 contratos de R$ 1.197,50. Isso é a oscilação em 0,5% se você está com 10 contratos, beleza? Maravilha! Falando agora do mini dólar, pessoal, o dólar também é dividido em dois contratos, seja o cheio e o mini. O cheio, ele equivale a 50 mil dólares. O mini equivale a 10 mil dólares, ou seja, 20% do contrato cheio. O vencimento do contrato do dólar é mensal, sempre no primeiro dia útil de cada mês. E o dólar é sempre subsequente. Então, agora nós estamos no contrato o quê, pessoal? O contrato de março, dólar, 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 H21, certo? Para agora, a partir do dia 1º de março, nós já não vamos mais para o março, nós já vamos para o abril. Vai ser dólar, J21, beleza? Então, a nomenclatura dele é justamente essa, dólar, X, 0, 0. Dólar é o contrato cheio de dólar, X é o mês de vencimento, e o 0, 0 é o ano de vencimento, que no caso, 2021. O valor de contrato cheio do dólar representa o valor da cotação vezes 50, que é o fator de multiplicação. Então, se a cotação do dólar H21 está a 5.450, nós teremos como valor financeiro 5.450, que é a cotação, vezes o 50, que é o fator de multiplicação, para poder chegar naqueles 50 mil dólares. Então, significa que nós temos 272.500 reais. Vale frisar que, assim como no índice, o dólar também nós só podemos operar com lote mínimo de 5 contratos. Então, a exposição financeira aqui em uma operação utilizando o mesmo exemplo de 5.450, vai ser de quanto? 2.702.500, que é o que vale a 1 contrato, vezes 5, que é o mínimo que você pode operar. Então, a tua exposição financeira com uma operação de dólar cheio, que no mínimo vai ser 5 contratos, vai ser de 1.362.500 reais. Muito grande, né? Pois é. O mini contrato de dólar é representado pela sequência WDO, e equivale a 20% do contrato cheio, como a gente já comentou, podendo ser operado de 1 em 1 contrato, assim como o mini índice. O fator de multiplicação financeira aqui é de 10 reais, e não mais de 50, como é o caso do dólar cheio, justamente porque é 20% do dólar cheio. Então, um contrato de dólar equivale a 5.450 vezes 10, então dá 54.500 de exposição financeira em um contrato de mini dólar. É muita coisa. Então, se você opera 10 contratos de mini dólar e o mercado oscila 0,5%, mesmo exemplo que a gente fez com o índice, nós vamos fazer aqui. Você está se expondo financeiramente ao montante de cotação vezes número de contratos, vezes fator, vezes oscilação. Você já aprendeu isso ali em cima com o mini índice. Então, significa que se a cotação está 5.450 e você tem um número de contratos de 10, um fator de 10 reais, e a oscilação foi de 0,5%, ou seja, 0,005, então o cálculo vai ser o quê? 5.450 vezes 10, que é o número de contratos, vezes 10, que é o fator de multiplicação, vezes 0,005, que é a oscilação do mercado. Significa, então, que dá 2.725 reais. Essa é a oscilação financeira que você tem se você está posicionado em 10 contratos de dólar e o mercado oscila 0,5%. Beleza? Percebam que, então, que tanto o mini contrato, quanto o mini contrato de índice, quanto o de dólar, a alavancagem financeira é muito expressiva. Por isso a necessidade de saber o que você está operando, a exposição financeira e, principalmente, o quanto essa exposição financeira representa do teu capital. Por exemplo, um investidor tem 10 mil reais de margem disponível para operação em futuros. Pô, Luciano, qual corretora que pode permitir isso? Na verdade, tem um monte que você pode dividir. A principal corretora do mercado, sem citar nomes aqui, ela não divide os capitais. No teu capital você pode operar qualquer coisa. A maioria das outras corretoras, você pode dividir o teu capital. Você pode alocar margem para day trade, margem para swing trade. E ainda você tem outras corretoras que você consegue trabalhar com alocação para produtos. Você consegue colocar para futuros, X valor. Para ações, X valor. E assim por diante. Então, aí vai do gosto de cada investidor escolher qual melhor corretora você quer trabalhar. Tá bom? Então, legal. Então, o seu investidor tem 10 mil reais de margem para futuros. E em determinado momento ele está operando 3 contratos de índice e 2 contratos de dólar. É pouco, né? A gente ouve as pessoas falarem, ah, eu estava com 20 contratos, 30, 50, 100, 200. Vamos ver como é que funciona essa conta. Qual que é a exposição financeira desse investidor? Se o índice futuro está a 119.750 e o dólar está a 5.450. Luciano, o que é o INFUT e o que é WDOFUT? Isso aqui é série contínua, pessoal. Veja que esse cara aqui é o contrato atual, é o contrato operável. O INFUT é o contrato perpétuo. Você não consegue operar ele. Ele serve só para visualização. Ele compila todas as séries históricas e nele você vai conseguir ver todos os contratos do mini índice que já tiveram negociação. Só que nele você não consegue operar. No dólar a mesma coisa. WDOFUT você não opera. Ele só serve para analisar mesmo. Beleza? Maravilha. Então, legal. Então, nesse caso, se nós temos aqui o índice com 119.750. Você já sabe que o fator de multiplicação para um mini contrato de índice é de 0,20, que equivale a 20% do cheio. E o número de contratos é 3. Então, qual que é a nossa exposição financeira? 119.750 vezes 20 vezes 3. 71.850 reais. Com 3 contratos de mini índice. O dólar está 5.450 vezes 10, que é o fator de multiplicação, vezes o número de contratos. 2. Então, significa que nós temos uma exposição financeira de 109 mil reais. Então, a exposição total desse investidor é de 71.850 mais 109 mil. Então, ele tem aqui uma exposição de 180.850 reais. Essa é a exposição financeira do investidor, caso ele esteja operando 3 contratos de índice e 2 contratos de dólar com esses valores de contratos aqui. Logo, qual que é a alavancagem desse investidor? Ora, se a margem disponível é de 10 mil e ele está exposto financeiramente a 180.850, então a alavancagem vai ser o que? Exposição dividido pela margem. Então, vai dar 180.850 dividido por 10 mil. Então, significa que isso dá 18,08. Então, o investidor está alavancado em 18 vezes. Um pouquinho mais de 18 vezes. Isso é muita coisa, pessoal. Muita coisa mesmo. Trabalhar alavancado é muito bom se você sabe o que está fazendo. Mas se você não sabe, isso pode realmente te levar à ruína e rápido. Então, a alavancagem não tem nada de errado se você sabe o que você está fazendo. E quanto pode perder na operação? Que é a questão do gerenciamento de risco. O que não é recomendado de forma alguma é trabalhar ultra alavancado. Pois em uma situação de estresse no mercado, como por exemplo o Banco Central entrar no dólar vendendo, como aconteceu duas vezes essa semana, no mesmo dia, o dólar caiu 80 pontos em linha reta. Com um contrato, são R$800. Você entendeu? Então, se você tem pouco dinheiro na sua conta para operar mini contrato e mini dólar, aí complica. Porque você está se expondo financeiramente muito alto. Se você coloca um gerenciamento de risco legal, tudo bem. Você consegue, etc. Só que se eventualidades acontecem, a porrada pode ser muito grande. Muito grande mesmo. Que é o caso do Banco Central entrar e intervindo no dólar. Ou alguma notícia que movimenta abruptamente a cotação do mil e índice, como já aconteceu várias vezes com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o próprio presidente falando, ou o ministro da Economia. Enfim, então nós temos vários exemplos aí de puxadas no mercado, justamente por conta de algum noticiário mais extremo. Então, nesse tipo de exemplo, você pode simplesmente zerar a tua conta, pois o stop pode não ser acionado. O stop pode pular. Isso é normal de acontecer no mercado. Por isso a gente tem que ter mecanismos de segurança para isso, que é o Stop F7, que em outra aula eu vou falar a respeito disso e tudo mais. E a maioria esmagadora das corretoras, elas zeram a tua posição se você exceder mais que 80% de perda do teu capital. Então, se você tem lá R$1.000, você está operando um contrato de dólar e o Banco Central entra vendendo, o teu stop pulou e você está tomando R$800 de prejuízo. A corretora vai lá e te stopa, porque você consumiu 80% da tua margem disponível na tua corretora. Então, realmente é muito complicado isso. Pô, Luciano, então quer dizer que se eu tenho pouco dinheiro na conta, não dá para trabalhar mini contrato? Dá. Mas se você quer trabalhar com pouco dinheiro, mini contrato de dólar e índice, é extremamente importante que você saiba o que está fazendo e tenha um gerenciamento de risco, ó, punhas de ferro. Se você colocou um stop de R$200, não é R$210, R$220. Ai, mas porque vai voltar. Pode não voltar. E você simplesmente zeraria a tua conta. Então, é muito importante você ter um gerenciamento de risco extremamente arrojado se você trabalha com pouco capital e também com muito capital. A diferença é que quando você trabalha com muito capital, você está trabalhando menos alavancado. E isso é muito bom para a mente. Quanto mais alavancado você trabalha, mais pesa no psicológico. Por isso que a gente vê muita gente quebrando consecutivas vezes contas de R$1.000, R$1.500, R$2.000, R$3.000, R$5.000. Justamente porque elas querem com R$5.000 operar 10, R$20, R$30 contratos de dólar. Sem saber esse cálculo de exposição financeira. Aí o mercado oscila 0,5% e a pessoa quebrou. É o que mais acontece no mercado. A estatística fala justamente sobre isso. Então, saibam qual é a exposição financeira que você está trabalhando. Saiba qual alavancado você está trabalhando. E procure não operar tão alavancado. O que eu recomendo, o que na verdade a maioria do mercado recomenda é o que? Você operar para cada um contrato de índice R$1.000 de dólar e para cada um contrato de dólar R$2.000. Eu já gosto de ser um pouquinho mais conservador. Para cada contrato de índice R$2.500, para cada contrato de dólar R$5.000. Dessa forma, a minha alavancagem financeira é muito menor do que o que vem sendo trabalhado aí no mercado. Beleza? Pessoal, eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Curte o vídeo, compartilhe esse material. Vamos disseminando conhecimento. Meu nome é Luciano Souza. Caso você queira me seguir aí nas redes sociais, tem aí na descrição do vídeo. Tem também aí no card principal. E para você que deseja ter aulas particulares ou participar de imersões ou mesmo do grupo fechado, é só entrar em contato com a minha equipe aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um forte abraço e vamos ter muitas aulas desse tipo aí nas próximas semanas, tá bom? Valeu, pessoal. Fiquem com Deus.